Olá, meus queridos e amados, amigos e amigas do canal Nathanael Almeida, o canal que mais cresce com vocês. Aonde vocês estiverem, nós estaremos ligados em vocês. Meus queridos e amados telespectadores do Brasil e do mundo todo que se conectam no canal Nathanael Almeida, é com uma imensa alegria que neste exato momento quero comunicá-los que nós chegamos à marca de mil inscritos. Então, muito, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais essa vitória e muito obrigado, meu Deus, por ter colocado pessoas tão boas no meu caminho. Muito obrigado a cada um de vocês, meus queridos e amados telespectadores que se conectam neste canal. Quero também, neste exato momento, parabenizar a minha, a sua, a nossa, queridíssima e amada Uruguretama pelos seus 131 anos de história, de tradição, de cultura. Uruguretama, como tradicionalmente eu gosto de falar, é a cidade de Encantos Mim. Sou apaixonado pela minha queridíssima e amada Uruguretama. Peço aos meus queridos e amados gestores, ao prefeito, aos vereadores e a todos. Vamos trabalhar em prol do nosso povo, vamos trabalhar em prol da construção de uma Uruguretama melhor para todos. Parabéns, Uruguretama. Deus está no teu comando e com a presença de Deus, nós chegaremos cada vez mais longe. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos assistem neste momento. Teu um ponto de eu senti. Acabora para todos. Em que implora. Para todos. Ob Çわigamos. É o seu primeiro show que vi mostram no tempo.